Larissa, vamos fazer o seguinte então. Eu vou x1 com você 4 rounds, coisa rápida. Se eu ganhar de você, você namora comigo. Se você ganhar de mim, eu faço uma recarga pra você. De alguns diamantes aí, você recarrega teu passe. Pode ser? Ela vai facilitar pra sair daqui casada com o menino Couto. Nossa! Ela facilita mesmo, hein? Família, mano! Hoje chegou o grande dia. O dia do Coutinho. Hoje chegou o meu dia. Bom, o Arthur já teve o dia dele. Você já teve o seu dia? Hoje chegou o meu dia de chavecar as novinhas. Eu poderia fazer isso aqui sozinho? Poderia. Mas a bolinha ia se sentir traída. Verdade ou é mentira? Então eu trouxe ela pra ela passar raiva e eu paro. Eles nem falam que eu sou horrível nas cantadas, isso e aquilo. Vamos ver se ele vai sair bem. Eu já até botei uma skin aqui agora, tropa. Dá um link na minha skin. Tá horrível essa cara. Carabecista. Agora, Coutinho, como você vai achar uma novinha? Não faço a mínima ideia. Aí, ó. A menina aí, ó. Alguém quer recarregar 60 diamantes na humilde? Mentira, né, velho? Parece que a gente vai ter combinado. Eu recarrego, hein? Ah, eu recarregar. Aquela revoltou aqui, ó. Não, mas eu vou recarregar nada, não. Vou recarregar nada, não. Manda um presente. Ó, que o Puma lenda aqui. Vê o perfil dela, vê o perfil dela. Certeza que é um menino. Pô, o cara tem todos os espaços. Ó, o nome. Sou da Ju. Sou da Ju. Não, mas só coisa que você ouviu a voz de mulher. Vou recarregar pra mim. Os caras vão começar a minha indicação aqui agora. Vai, manda que eu vou te falar. Eu mandei, já mandei. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Ah, eu tenho que explicar um pouco da galera da minha lista. Um dos vídeos atrás, galera, eu me dei mal. Porque eu tinha a minha lista de amizade cheia, mano. E quase que eu perdi nenhum bagulho do bom ali. Aceita, aí. Bebê, bota bebê. Não, bebê também não. Bebê também não, porque eu sou difícil também. Aí, isso. Boa, boa. Olha a prenda, olha a prenda. E aí? Tá multado. E aí? Eu não tô nem acreditando. Tô com verificado. É menina, minha menina, que eu disse que é um verificado. Verdade. E aí, Larissa, tudo bom? Eu tava vendo teu nick aí. Tá dizendo, eu sou da Ju. Será que você é um menino disfarçado? Será que é isso? Não, eu sou menino, minha menina. Não, mas o seu perfil tá escrito, eu sou da Ju. Você é menina? E é da Ju? Não foi eu que pus, não. Ah, não foi você que pus, não? Mas essa conta é sua? Essa é minha. É porque eu tinha procurado pra jogar X1, porque eu tinha 9 sal, entendeu? Mas você queria 60 diamantes pra quê, Larissa? Pra comprar o passe. Pra comprar o passe? É porque eu fiquei um mês sem jogar. Aí eu perdi minha conta. Que isso, você perdeu sua conta, mas essa conta tá cheia de passe aí. Pra quê mais um passe, tá cheio? É porque eu fiquei sem jogar um mês. Aí eu tava jogando em outro. Você namora? Você namora ou, Larissa? Não. Não namora, né? Hum, e agora? Não namora, agora prende, agora todo nervoso. Não, eu tô esperando você lançar a acampada. Larissa, vou fazer o seguinte, então. Já que você não namora, você vai me dar uma oportunidade de te passar uma cantada, beleza? Se eu te passar uma cantada, você gostar, você me fala. E aí já é. E aí a gente vai vendo, a gente joga aí e tal, vê o que dá, beleza? Pode ser? Não, sério? Sério mesmo, não, sério mesmo. Não ri não, hein? Não ri não, hein? Botei essa skin especialmente pra isso. Calma, deixa eu falar, Larissa. Não deixa eu falar. Larissa. Presta atenção. Como que eu esqueci a cantada? Opa, tô aqui, tô aqui. Eu tô pensando na cantada, tinha esquecido. Dei mole, esqueci. Deixa eu só postar, deixa eu só postar aqui nos estados. Eu tô voltando, tá? Ah, vai postar lá nos estados? Posta lá, posta lá. Agora o pai vai lançar aquela cantada. Só que a cantada era o seguinte. Tipo, se você fosse cocô, eu não te cagava nunca. Era tipo isso, tá ligado? Aí eu vou invertir. É horrível, horrível. Eu falei assim, mano, mas aí como é o cocô aqui... Larissa, se você fosse o cocô, eu não tiraria você da minha cabeça, entendeu? Que cantada boy. Já voltou? Beleza, Larissa, eu vou te passar a cantada agora. Pode ser, então? Larissa, eu botei a cistinha especialmente pra isso. Se você fosse cocô, eu não te tirava da minha cabeça, tá vendo? Caraca, que cantada boy. Não, vou mandar uma certa agora. Não, vou mandar uma certa agora. Larissa, você tem a perna uma maior que é outra? Não. Porque é uma mancada... Não, tem que perguntar o porquê. Pô, eu pergunto o porquê. Você tá vacilando também. Por quê? Porque é uma mancada você não ficar comigo, tá vendo? Caraca, não, essa foi boa, essa foi boa. O cara só quer mandar a cantada antiga, velho. Foi boa, foi boa, deixou o meu antigo. Ah, você quer passar uma de volta também? Então beleza, então, então beleza. Quer mandar uma de volta? Eu não acredito que ela tá nessa ousadia, né? Eu esqueci. Tá nervosa? Eu sei, às vezes as meninas ficam nervosas da presença do couto delas. É assim mesmo, é assim mesmo. Eu caio com o que eu vejo verificado. Ah, não, relaxa, Larissa, relaxa. Isso aí não quer dizer nada. Que porta é as cantadas aí? Que porta é eu e você, Larissa? Já tá também. Aprende com o pai, viada. Já pode falar que você namora e pra ver se acha outra mulher. Pode mandar a cantada aí, Larissa. Pode mandar o que acontece, eu tô pensando aqui. Aceita que dói menos, que o pai é muito bom. Vocês viram que o pai representou. Antes eu fiz o quê? Eu fingi que eu era bobo e que eu ia fazer uma piada sem graça. Depois eu lancei uma piada. É, era uma piada, mas era uma cantada. O segredo, família, é o seguinte. Primeiro você faz a mina sorrir. Depois você elogia ela, tá ligado? Não, depois você elogia o sorriso dela. Falei errado. Ela só tá dando moral pra você porque ela tá querendo uns 60 dimas dela. Será que é isso? Estou ouvindo isso pra ela agora. Larissa, minha irmã, tá aqui do meu lado, é minha irmã. Ela falou que você só tá dando mole pra mim. Não, dando mole não. Ela falou isso. Ela falou que você tá dando mole, mas acho que você não tá dando mole não. Mas ela falou que você só tá falando isso tudo. Por que você quer seus 60 diamantes? Isso é verdade? Ou é porque minha cantada foi muito boa? É porque é a primeira vez que eu caio com verificar, né? Viu? Isso aí, então. Então manda uma rosa aí, então. Manda uma rosa, então. Então a gente achou aqui a interesseira dos verificados, né? Larissa, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou x1 com você 4 rounds. De coisa rápida. Se eu ganhar de você, você namora comigo. Se você ganhar de mim, eu faço uma recarga pra você. De alguns diamantes aí, você recarrega teu passe. Pode ser? Eu vou perder. Vai nada? Vai nada, relaxa. 4 rounds, Larissa. É só isso que eu peço. 4 rounds. Eu não sei o x1, não. Fico nervosa. Ah, mas aí imagina. Você vai perder, vai sair com o namorado verificado. Não, ou melhor. Eu te dou um codiguinho das AN94. Pode ser, então? Pode. Então, beleza, então, Larissa. Preparada pra sair daqui casada? Você assistiu o vídeo até aqui? Rachone dá risada. Deixa eu bom, deixa eu engraçado. E aposto que você não desceu pra deixar o like. Então deixa o like aí, mano, que ajuda demais. E só me motiva a trazer vídeos aqui todos os dias. Porque aqui tem vídeo todo dia no canal, beleza? Então deixa o seu likezão aí. E bora criaçarinha aqui. Vambora, galera. Ah, meu Deus do céu, menino berto. Agora o bicho vai pegar. Agora o pai vai sair daqui casado. Eu espero que você perca. Você acha que ela vai querer ganhar? Ela vai facilitar pra sair daqui casada com o menino couto. Com o coutão delas. O nome da lenda. Olha o nome da lenda aqui, galera. Cadê a menina? Errei o Rude, velho. Errei o Rude, troca. Atira, menina. Horrível. Nossa. Ela facilita mesmo, hein? Mano, a bolinha que é menina. Isso que é engraçado, né? Você que é menina, já vega os meninos meninos. É porque você tem criança, velho. É, eu fui já vecai essa menina. Sabe quantos anos ela tem? Que ela falou? 25. Já, parece. 25. Eita. Pulando em cima do negócio. Inteligente. Mas fica pulando igual uma garça. Igual uma garça. A garça pula agora, né? Olha isso. Olha isso. Ah, tá de sacanagem, mano. Até o Arthur mata ela, velho. Vambora. Vem, cadê? Vem, 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 vem. Cadê a menina da bolinha? Achou. Mano, dá uma facilitada aí pra ver se ela vai dar um tiro em você. Dá uma facilitada pra ela apagar? É, até agora eu nem tive meu personagem. Até agora eu nem tive meu personagem, velho. É porque ela tá nervosa também, bolinha. Tem que dar um desconto, né? Eu tô nervoso, eu fico ruim. Vou pegar a Ush, bolinha. Vou pegar a Ush. Ó, ó, ó. Eu tô ruim, galera. Eu tô ruim hoje. Eu tô muito enxapézinho, bolinha. Enxapézinho demais. Caraca, eu acho que é um de cego agora. Deixa eu gastar uma aqui que eu tenho mais cego agora. Parou a mira pro pai. O que tá acontecendo, gente? Vou dar um soquinho nela, vou dar um soquinho nela. Ah, agora você morreu. Dá pra dar uma morrer pro gás ainda, só. Morrer pro gás. Vamos ver até onde vai, galera. Vamos ver até onde vai isso aqui. Ah, fala dela agora. Ah, só porque subiu na janela, ela deu um capa carregado aí. Fala dela agora, porra. Manda um coração. Que garota, mano. Ué, minha filha. Ela tá pedindo um soco. Vai ser do que ela, pô. Mano, que ousadia da garota. Vocês viram, tropa? Ousadia nada, mano. Ela nem sabe de nada o que tá acontecendo. Ah, não. Mandando um coração, mó gada. É porque ela viu assim, coltão dela. Falou assim, cara, esse coltão delas aí verificado é o hype. Menino bonitão, pô. E aí era. E aí era, tá? Pra perceber mais de quê? Coltão delas, nome bonito desse. Cara, eu tô sem sense da doze. Cara, você tá horrível, mano. De doze eu tô ruim mesmo, de doze eu tô ruim. Agora, você me viu o pai que tem a sense. Esse me viu o pai que tem a sense, ó. Tô vendo a sense. Ó, a sense. Bora. Ela fica engraçada jogando. Tem bem assim, olha que até a balinha própria, a gente que ela fala dos outros. Nossa, era pra ser esse lugar, você perdeu esse aí pra ver o cara, hein? É, bem gravado eu perder, galera. Quando eu tô com raiva, eu perco. Não, você tá pior que ela. Vem, menina, vem, menina, ó. Ó, vou botar na cara agora, ó. Comecei lá uma vida, né? É. Editorsão, conta quantos tiros de doze foi até acertar um desses. Trinta e cinco tiros. Será que eu acertei, Lai? Treze. Acertou. Ei, Larissa. Oi. Ganhei, né? Só fiquei errando o olho. Então, eu também deitei lá duas vezes, lá. É, porque hoje eu tomei fraco hoje. Primeiro do dia, né? Não, não ficou soando. Então, Larissa. Mas aí, se eu ganhasse, o que que acontecia, Larissa? Eu ia namorar por mim. Agora, Larissa, você tem que, pelo menos, fazer o pedido. Se você tiver interesse, Larissa. Se você não tiver interesse, não precisa fazer o pedido, tá bom? O que pedido? A gente pode se conhecer melhor e tal. Quem sabe ser um futuro duro. E depois, né? Quem sabe? Não precisa pedir pra namorar agora, não. Não, relaxa tudo no seu tempo. Se você quiser fazer esse pedido aí, eu agradeço. Então, vamos fazer o seguinte. Você tá com vergonha de falar? Larissa, caralho, tá com vergonha de falar? Não, não. Ó, vou te dar duas opções. Não, só vou te dar duas opções. Você pode namorar comigo ou pegar um código e ir embora. Qual que você prefere? Vou deixar nas suas mãos agora. Eu que sabe. É, você que escolhe aí, escolhe aí. Já tô com o código aqui na mão já. Opção 1, namorar comigo. Opção 2, código. Qual que você prefere? A 1? Pena que ele tem... Deixa eu falar. Para, para, para. Deixa eu falar. E se você beijar a minha boca, vira a bola certa, ia, ia, ia. Calma, calma, vou dar o código dela, vou dar o código dela. Calma aí, Larissa, minha irmã aqui é louca aqui. Calma aí, o cara me bateu aqui. Ela falou assim, não vai arrumar namorado agora, não. A minha irmã, infelizmente, não deixou eu namorar com você. Aí, aí eu vou te dar um código aqui, tá bom? Pode ser? Uhum. Pode ser, mas desculpa aí, desculpa aí. Ele tem namorado. Não tem namorado, não. É, tem namorado, sim. A namorada tá aqui e não tá gostando nada desse vídeo. Larissa, é tudo uma brincadeira. Não precisa ficar com vergonha, não, que a gente grava esses vídeos sempre. Vai lá no canal, você pode... Cala a boca, Marissa. Você pode ir lá no meu canal, meu canal é CoutinhoTV. Vai sair esse vídeo lá semana que vem, beleza? Então, ó, já pede o like aí pra galera aí, já. Pô, ficou mó divertido o vídeo. Deixa eu pegar aqui com o seu código, Larissa. Esse aqui é o código. Pega esse código aí pra você, Larissa. Vê se vai lá o código, você consegue resgatar aí agora? Pra gente ver se vai, hein. Bolinha, você não pode tratar os outros mal, Bolinha. Eu não vou tratar ninguém mal. Tá tratando com ignorância. Não tá, Arthur? E você gostou da trolagem, Arthur? Sim. O melhor, Arthur adorou a trolagem. E eu gostei muito também. Depois do primeiro, depois do primeiro. Não, é isso aí, mano. Mandou muito bem, menina. É isso aí, aprende comigo essa ideia, cara, menina. Tá gordinho da vazanha que eu não vi. Não sei, Lila. Ah, então show, então. Perfeito, então, Larissa. Brigadão pela presença. Pega a chuva de like aí, Larissa. Pega a chuva de like aí, que esse vídeo aí ficou muito engraçado. Larissa tá com vergonha agora. Pá, Larissa, tudo é trolagem, tudo é brincadeira, pô. Então manda um coraçãozinho pra galera aí. Manda um coraçãozinho pra galera aí, Larissa. Tamo junto, é nóis, família. E a gente tá se despedindo aqui desse vídeo. Larissa, muito obrigado, valeu? Obrigada. É nóis, tamo junto. Fui! Ai!